Bora falar da denúncia? Olha, a gente tá recebendo aqui no Balanço Geral Manhã muitas denúncias de ruas problemáticas aqui em Teresina. Nós estamos com uma reportagem sobre esse assunto. E essa reportagem, ela precisa ser exibida, porque a região lá, gente, é muito, muito problemática. E eu quero mostrar tudo isso aqui na tela do Balanço Geral Manhã e lembrar você de casa que pode denunciar essas problemáticas, esses transtornos vivenciados diariamente. O número é 869-980-16591. Agora é hora do BG Manhã do Povo. Nós recebemos essa denúncia, como te falei, em nosso WhatsApp e transformamos ela numa reportagem. Dessa vez, o repórter Hunem Oliveira foi até o residencial Pedro Bauzi porque os moradores estão reclamando da ausência de acessibilidade às ruas. Segundo eles, a situação das vias públicas dificulta o tráfego de veículos e pedestres e os transtornos aumentam com a chegada do período chuvoso. Assistam à reportagem. Ruas intrafegáveis. Dezenas de famílias com pouca acessibilidade. Essa é a situação dos moradores do bairro Pedro Bauzi, que reivindicam por melhorias na localidade. Nossa situação aqui é crítica, nessa subida aqui. Quando a gente chega do trabalho, para a gente descer aqui, é ruim. A gente quer que o órgão público, o estadual, olhe isso aqui para a gente. Que consiga fazer alguma coisa, urbanizar aqui, para a gente ter um melhor acesso. Segundo os moradores, a situação já tem mais de 12 anos. Por aqui, as ruas são de difícil acesso. Nessa rua, por exemplo, é impossível trafegar com carros. E quando chove, a situação fica ainda pior. A situação aqui, quando chove, fica crítica, fica precária para a nossa população, principalmente nossa rua aqui, que é chamada Rua 7. Nós precisamos urgentemente de um apoio. Nós precisamos desse locamento aqui, para nós ter acesso à nossa saída e entrada para as nossas casas. Para nós ter uma vida melhor que nós precisamos. Segundo os moradores, no local, moram várias pessoas idosas e com necessidades especiais. Mas em caso de emergência, não é possível fazer muita coisa, já que não passa veículos grandes no local. A chegada do período chuvoso também tem dado dor de cabeça e preocupação para a população. E o que os moradores pedem é somente mais atenção da gestão pública. Isso aqui é uma vergonha. Desculpa eu dizer. Uma vergonha. O cidadão pagamos nossos impostos. Direito de ir e vir. Nós estamos abandonados aqui, todo mundo. Aqui são 1.500 famílias. Aqui não vem SAMU, aqui não vem carro do lixo, aqui não vem ambulância. Que isso, minha gente? Nós estamos no século 21, mais de 12 anos. Não estamos pedindo, não. Venham fazer a Rua 7, a Rua 4, a Rua 5. É um direito de cidadão, meus queridos. De ir e vir. É um direito básico. A produção do VG Manhã fez a parte dela, entrou em contato com a Saad Sudeste 2, que nos enviou uma nota de esclarecimento. A Saad Sudeste esclareceu que essa região mostrada na reportagem é calçada principalmente por pedra poliédrica. Já as referidas ruas são de grande complexidade, com grande declínio. Por isso, será feito um estudo de engenharia para minimizar os problemas. A Saad também afirmou que os engenheiros já estiveram no local e estão elaborando um trabalho de drenagem e escoamento. Mas esse estudo precisa de um tempo aí, devido à complexidade da região, para que não desencadeie outros problemas. Segundo a superintendência, a ocupação foi feita de uma forma irregular, numa área com claras dificuldades estruturais. Então, a equipe de assistência social também está atuando aí nesse local, que é uma área de risco. A Saad Sudeste complementou que, apesar de recém-criada, está atuando aí neste mapeamento e já tem equipes trabalhando nesse projeto. A gente vai ficar aqui junto do povo, ajudando a cobrar, ver o passo a passo e o processo disso tudo aí, combinado? A gente vai estar junto da população, fazendo a nossa parte, enquanto jornalismo aí social.